. 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 Não mata, não mata Matei E ainda deu uma travada, mano Vamo ver Hum Não dá nada, não Ah, agora tá embaixo Vamo lá Nossa Peguei o cara pulando, hein Peguei Nossa, travada que dá É por quê? Porque o cara não aguenta e sai Mano, pra que que entra na partida se vai sair? Caramba Valeu Eu erro o botão que eu tava viciado em Halo Infinity Um ano pra recarregar, mano Não acredito que não acertou uma bala no maluco Sai da frente Toma Sai, mano Cara chato ficar encostando Saco Peguei você, otário Peguei você, otário Pra saber se não pegou eu, não Ah, outro Mesmo lugar Vamo lá Coisa chata me prendendo no canto ali E ainda mais E ainda mais esse cara que sai Não, não é Por voltar aqui pra dentro Que merda, mano Devia ser outro botão Pra apertar, pra subir ali Vou recarregar O cara agacha ali pra Pra colocar o outro pra cima Vamo, vamo, vamo Jurava que ia ter alguém ali Jurava que ia ter alguém ali Nossa, eu acertei a cabeça dele E não matou O cara tá por aqui, ó Ai, cara Tô malzinho Tô malzinho Deixa eu ver o quão malzinho eu tô Até que tô indo maus Não tão maus Opa Ainda dei dano num cara Que tava vindo aqui Essa arminha é muito louca Eu gostei dela Ela atira rápido pra caramba Só que demora um pouco Pra recarregar Porque quando ele vai recarregar A arma dele é mais forte Distância aqui Não daria certo não Ela é pra curta distância, cara Até ali no container Mais ou menos Ela é Da hora demais Passou daquela distância ali Não dá pra acertar muito bem, não Ah, travada, mano Ah, travada, mano O cara me acertou ainda Tinha outro Tinha outro Vamos lá Ah, veio três, mano Vamos lá Voltando a pegar o jeito Gostei do jeito que ele recarrega Mas demora Apertei uma Vamos ver Vem um, vem um Vem um aqui, ó Puxou aí, puxou aí Aí Mas é claro Toma de volta aí, otário Ainda ajuda os parce Os parceiro Achei que o cara tava morto De verdade Achei que o cara tava morto Vem um O que é isso? Mais ou menos Bebeu um pouquinho d'água Hangar de novo, nem vou botar Ai ai Bora lá né Bora Bora Já tomei no meio da fuça já uma granada Tá uma delícia essa arma mano Nossa Atirei no pé, fui atirando no corpo e atirei na cabeça ainda Ok Esperamos Encer evacuate doctoral Des turned sides Lum Des are you dead ? Mataram ele! Peguei essa no pré-fire, mas foi por pouco. Nossa, mas tacou que nem uma princesa. Acertei sem querer. Eu ia falar, tacou que nem uma princesa, mas... Morre, morre! Ah, tinha outro aqui, mano! E o cara não morreu na granada, cara. Que isso? Agora morreu. Eita, que mentira! Tanto de tiro que eu acertei no cara, nem se ele tivesse com 150 de colete, mano. Ah, é travada, mano! Ah, travada! Oh, é sacanagem isso daí, mano! Parece que é intencional essas travadas, mano! Agora eu te peguei, ô! Eu sou... Sou safado. Tem outro cara... Tem outro cara dele, não tem? Não. Deixa eu já... Me curar. E qualquer tantinho já faz uma diferença da preula. Não indo devagar. Caramba, mano! Ah, desisto, mano! Eu não vou mais contra esse cara, não. Eu começo a acertar tiro nele e ele... Prá! Matou eu! Ah! E ainda... Ah lá, hein! Vai lá, hein! Pai na sala! Foi! Foi! Pai! 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 Saiu, saiu Vai, sai mesmo, vai Sai mesmo, quem não aguenta, sai Caramba, deu uma rajada na cabeça do que tava lá atrás Uma rajada no peito do que tava na frente E eu morri Certinho o jogo Acertou, legal Tá travadinho, que legal Mas até que tá travando menos que antes Rapaz, parecia até dia de ano novo O cara ali engoliu muitas balas Pode pá Vamos lá Olha que travada que deu, mano Ah, mano, como eu odeio esse tipo de jogador Fica saindo, cara Das partidas o cara não aguenta perder e sai, mano Sabe por quê? Vai ser um perdedor o resto da vida Sempre, sempre Vai ser sempre um perdedor Morri na grenade Peguei Deixa que eu faça uma grenade aqui Matei não, mas tá bom Acho pior quando eu não mato ninguém Olha onde o cara tá, mano E o camper demais Mata ele que eu não gosto de camper Otário Ah Ai, ai Meu Deus Recupera, recupera, recupera Quase passei o carrinho Quase passei o carrinho Quase passei o carrinho Colocar ali Vai que, né O cara tava morto e foi ressuscitado Ou ele tava deitado no chão Não entendi Ele levantou Acho que ele tava morto e alguém ressuscitou Granadeiro Granadeiro Vai outra Vamos aí Nossa, nem recuperei o bagulho aqui Pra recuperar aqui rapidinho Aí Ô parceiro Vem aqui, vem aqui, vem aqui Isso Aí Recupera a vida aí Nossa Nossa Nossa, mas por essa morte aí foi legal pra caramba Uau Ah, vamos no hangar natalino Se todo mundo só quer ir no hangar natalino Eliminate the enemy team Let's go Eu vou morrer, eu vou morrer Eu entrei meio que sorrateiro ali Meio Deu certo não Matei um só, mas tá bom Ainda tirou 70 Ai, seus snipers Vocês eu tenho que matar correndo pra cima de vocês Dando olê Peguei você Ah, o de baixo Não ia dar tempo Deixa eu ver Boa Matei ainda Matei Eu não parei de atirar E essa arma aqui não tem muito recoil Tô esquecendo Eu tenho mina Eu posso usar Só coloquei no meio do caminho Só se o cara vier aí passar, né O que é que foi? Nec, nec, nec Vou matar você Ah, já vi Tá em cima Ai, corri pra cima da granada Que pena, amor Que pena Tá aqui a granada meio sem querer Hum, acertei a cabeça dele ainda Até aí Ai, fiquei ceguinho Acertei a cabeça dele Hein? Ai, eu vi ele Vixe, fechamos os caras na base Eita Pegando o jeito de novo do jogo, mano Fica um tempo sem jogar Depois parece que, sei lá, nunca joguei Nem vi Ele matou o cara ainda, que pulou atrás dele Escutando o tiro, como não estava atirando em mim, eu achei que não era inimigo Ah, agora eu te peguei, né E o outro é o azul, eu tenho que matar os azuis, mano Agora é matar os azuis Os azuis Então segura essa aí, ó Filha da mãe Trocar de arma assim, ó Tá bom, então A granada veio exatamente certinho onde eu estava Fiz besteira Tentar devolver o favor, vamos ver Deu não Ainda não, pelo menos Ah, os caras estavam safe ainda Não dá nada, não Rapaz, estou morrendo demais Tentar devolver o favor, vamos ver Foi Aaaaaaai Cara chato, mano Alguém atirou no bagulho, será? Ah Eu vi ele meio que de dentro e a fumaça Recupera, 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 recupera Boa, boa, boa Tô muito ruim, cara Ó Preciso voltar a treinar, porque, ó Tô bom não Antes eu tava jogando, ó Bem mais Mas agora Já era Queria tanto jogar um guerra urbana Só que ninguém vai voltar Valeu Ai ai Vamos à próxima, galera Demorou? É nóis Tchau 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 Tchau